Música Estamos de volta, aqui ao meu lado, o Dr. Ricardo Loureiro. Ricardo, vamos falar um pouquinho da tua roda da vida. Uma estratégia tão interessante atua desde muito cedo. Hoje na sua vida, provavelmente, tem alguns resultados positivos. Mas também, provavelmente, deva ter algumas áreas que precisam, que merecem mais atenção. Muito bem, está aqui a sua roda da vida. Você está vendo que do jeito que aqui está, ela não consegue rodar facilmente. Sim. Não é? Ou seja, precisaria de algumas ações em algumas áreas para a gente conseguir uma uniformidade. Por exemplo, vamos comentar a roda da vida, olhando principalmente para a área que você mais se deu nota e a área que você menos deu nota. Desenvolvimento pessoal. Você deu nota 9. Você ainda continua buscando esse desenvolvimento pessoal? Sim, eu sou uma pessoa que estudo muito. Sim. Gosto muito de... Eu chamo de produzir. Sim. Quando eu não produzo, eu fico preocupado. Essa produção... Produção quer dizer pensar. Pensar. Em primeiro lugar, pensar. Ter tempo sozinho pensando. Buscando resposta para algumas situações, buscando ideias para resolver a situação de algumas pessoas, porque isso faz parte do espírito empreendedor. Claro. E isso é buscando ideias para inovar no dia a dia profissional. Então isso faz parte. E produzir também, estudar e escrever artigos. Ou seja, fazer com que aquele dia não seja só um dia de trabalho. Sim. Eu acho um dia só de trabalho um dia perdido. Um dia em que você trocou tempo por dinheiro. Então um dia de trabalho, ele para mim, ele precisa ter alguns momentos em que eu produzo. Sim. Então, quando eu falo que o desenvolvimento pessoal eu dou nota 9, é porque eu me dedico muito a isso. E tenho me dedicado recentemente, você sabe, a questão de desenvolvimento nos outros setores. Sim. Tanto a parte emocional também. Sim. A parte familiar, que eu tenho focado bastante, mas é já outro tópico. É, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Você falou uma coisa muito interessante aí com relação a produzir versus trabalho, um dia de trabalho. As pessoas às vezes têm uma falsa sensação de que no dia que ela não trabalha, ela não está produzindo. E o que a gente escuta muito também, eu vi, principalmente de empresários, de profissionais liberais, é a falta de tempo de fazer as coisas. Exato. É uma outra estratégia que você usa. Exato. Delega as tarefas. Exato. Mas trocar simplesmente o tempo pelo dinheiro é algo que muitas pessoas infelizmente estão fazendo e talvez um dia quando elas percebam que passaram a vida inteira trocando tempo com a família para ficar ganhando dinheiro, isso seja tarde. E nessa hora aí a pessoa pode ter a vida já tendo passado, queira Deus com saúde, mas aí já é outro assunto do consultório. Do consultório, do doutor Ricardo. Mas é isso, eu procuro fazer com que o tempo tenha uma soma de trabalho, que é importante você trabalhar para você gerar receitas e ser útil à sociedade, retribuir com tudo, com os seus dons, com as suas habilidades, por exemplo... Suas atividades do dia são programadas? Sim. Escritas, planejadas, tudo direitinho? Não escrevo, mas são altamente programadas. Certo. Todo dia eu tenho a mesma rotina. Você tem a mesma rotina. Quando foge dessa rotina, isso te traz o quê? De sensação, de resultado? O previsto sempre acontece, né? Levar um filho no médico, ter que fazer alguma atividade, alguma coisa que não estava previsto, mas a rotina que eu falo é a seguinte, todo dia eu deixo meu filho na escola às sete horas, tomo café em casa, às oito horas vou para o consultório, dou os laudos da telemedicina, que eu faço exames de oito às nove, atendo meus pacientes, passo na empresa no final da manhã, no começo da tarde, volto para o consultório, e como no mesmo prédio, o consultório da empresa, então fica fácil para mim, eu passo o dia inteiro dedicado à medicina, é sempre que precisa ou desço na empresa ou subo no consultório. Claro. Mas isso é totalmente programado, dezoito horas eu encerrei o trabalho, não levo o trabalho para casa, não tenho computador em casa, nem trabalho no final de semana. Perfeito. E quando você está no consultório, é o médico, quando você desce para a sua empresa, você é o empresário. Sim. Como que você faz para desligar um e ligar o outro? Eu acredito, Marzullo, que nosso cérebro possua janelas semelhantes ao Windows. Sim. Em que você consegue abrir e você ir clicando cada vez mais em subjanelas, e você consegue separar dessa forma. Quando eu abro uma janela da medicina, eu estou focado na medicina. E acredito que o potencial cerebral é muito grande para cada uma dessas áreas. Sem dúvida. Então eu consigo fechar e abrir essas janelas muito fácil. Quando eu entro na empresa, estou falando de planejamento financeiro, de finanças, eu só abro outra janela, a janela dos números, da matemática, gosto muito. Claro. Assim como também gosto de música, toco violão, então é outra janela. Eu acho que as pessoas têm essas múltiplas habilidades. Quem talvez esteja só em uma, talvez não tenha desenvolvido a outra. Mas eu não sou do tipo de pessoa que acha que tem que ser apenas o seu trabalho. Você pode ter um trabalho, habilidades e desenvolver em outras áreas. A ciência está mostrando isso o tempo todo. Olhando para essa roda da vida, entretenimento e lazer também seria uma área que você poderia melhorar mais. Preciso dedicar mais tempo a viagens, por exemplo. O que você mais gosta de fazer, além de viajar? Quais são os teus hobbies? Viajar, tocar violão, jogar futebol. Preciso jogar mais futebol. Com quem você gosta de fazer isso? Com meus amigos. Teus amigos. Então a área de relacionamento é por isso que está com nota 8. Exatamente. Você é uma pessoa de muitos amigos? Muitos amigos. Amigos de infância, amigos daquela época? Muitos amigos de infância, muitos amigos que eu construí ao longo das atividades. Por exemplo, tenho muitos amigos que foram meus alunos da escola. Eu tinha 19 anos quando você dá aula, eles tinham 17, então a idade é muito parecida. É muito parecida. E tenho muitos amigos na minha turma de medicina. A nossa turma de medicina tem 13 homens. Até hoje a gente tem reuniões semanais. Então eu tenho grandes amigos nessa área também. Isso realmente é muito bacana, você manter isso. Bom, essa é a tua roda da vida. Espero que você repense aí algumas áreas para você estar melhorando. Se preencher aqui. É. Vamos voltar naquela tua estratégia lá. Recebi a notícia. Primeiro lugar do vestibular da Universidade Federal do Piauí. Quais foram as sensações que você teve naquele momento? Fiquei muito feliz. Fiquei muito orgulhoso de mim mesmo. Fiquei impressionado, porque realmente eu não esperava. Eu esperava que eu fosse passar para a computação. E aí você passou e foi cursar a informática? Não, eu até comecei. Mas quando eu vi que não era a minha praia, que isso poderia dificultar o meu tempo na medicina, eu preferi focar só em medicina mesmo e pronto. E o lado empreendedor? Você acha que trouxe isso de quem? Seu pai é empreendedor? O meu avô. O meu avô. Ele tinha uma casa Loureiro, que é uma loja que vendia de tudo. O pessoal do centro conhece o seu Loureiro. Hoje está vivo, tem 110 anos. Nossa. Talvez isso tenha vindo dele. Mas eu acredito muito mais que pelo fato de eu ter vivenciado algumas situações, como por exemplo, meu pai trabalhando aos 65 anos de idade como médico, dando plantão, isso fez com que eu quisesse ser médico, mas que eu não quisesse depender da medicina no futuro. Sim. Então começou daí. Eu decidi que eu ia ser médico, que ia me dedicar bastante à medicina, mas que eu não dependeria financeiramente da medicina. Você teria que ter outra atividade para poder... Outra atividade como eu tenho hoje. E graças a Deus isso é pelo menos equivalente à medicina hoje. E também eu passei o curso de medicina dando aula de matemática. Sim. Eu gosto de fazer cálculo, gosto de fazer cálculo de cabeça, gosto de número. Por aquilo que parece, tem uma relação com a música também. A matemática e a música têm uma proximidade muito grande. Mas quando eu me formei e fui fazer a residência em São Paulo, passei 5 anos em São Paulo. E lá eu não dava mais aula de matemática. Então comecei a estudar sobre finanças, por influência de um amigo que fazia residência comigo. Sim. E li um livro. Um livro do Robert Kiyosaki, chamado Pai Rico, Pai Pobre, que eu acho que muitas pessoas já leram. Já. Influenciou muitas pessoas naquela época. Ele mudou a minha forma de ver as finanças, o trabalho. E foi um livro que mudou realmente a minha forma de pensar em relação a isso. Então eu fui investindo mais nessa leitura. Que especificamente mudou? Que tipo de crença o livro te trouxe? O livro traz, na verdade o livro seguinte, que é o Independência Financeira, ele traz um desenho de quatro quadrantes. Sim. Se nós imaginarmos que aqui são os quatro quadrantes, ele mostra que é um empregado que troca o tempo por dinheiro. Por dinheiro. O autônomo que também troca o tempo por dinheiro. Mas nesse caso o autônomo é patrão de si próprio. Sim. Mas ele também está limitado a sua capacidade de trabalho. São 24 horas no dia apenas. E está sujeito a exaustão. E do lado direito nós temos outra característica. Nós temos o dono do negócio, o empreendedor. Que tem um sistema que gera um fluxo de receitas e de lucros. E tem o investidor. em que o que gera o dinheiro não é nem o tempo de trabalho e nem o sistema da empresa. E sim o dinheiro gerando dinheiro. Sim. Então esse livro fala que a pessoa... Antes do livro o que você pensava? Eu quero entender o que mudou. Qual foi a tua estratégia, a tua crença com relação a essa parte de gerenciamento financeiro? O que mudou com o livro? Eu pensava que tinha que trabalhar muito para ter um bom resultado financeiro. Para ter resultado financeiro tinha que trabalhar mais do que a maioria. E muita gente pensa isso hoje. Então muita gente hoje trabalha muitas horas do dia. Dedica pouco tempo para a família. Trabalha no final de semana. Trabalha de noite. Passa a semana inteira trabalhando. E vai perdendo a saúde. Isso não é a melhor receita para ter um bom resultado financeiro. E está muito focado nesse primeiro quadrante. Perfeito. O ideal não é largar isso aqui. Isso aqui tem que ter. Porém você tem que pensar em alguma coisa do lado direito também. Claro. Que é onde você vai ter. E a diferença principal do lado esquerdo e do lado direito é que se você parar de trabalhar aqui alguns dias, a receita baixa mensal. Sem dúvida. O lado direito não. E aí você passou a acreditar no lado direito. Isso. Tá. O lado direito como empreendedor, como dono do negócio ou como investidor? Comecei como investidor. Como investidor. Pensando muito como investidor. E até prefiro hoje, acho mais fácil para a pessoa física que tem seu trabalho, ele ir para o lado do investidor. Sim. Porque ele recebe o seu recurso, a sua receita mensal, o que sobra ele investe e o dinheiro vai produzindo mais dinheiro. Então eu não penso que todo mundo deva ser um empreendedor, um empresário aliás. O empreendedor é aquele cara que ajuda muitas pessoas com a sua ideia. Claro, empreende em qualquer área, em qualquer situação. Você pode empreender, estando no seu consultório, na sua empresa, você é um empreendedor. E sendo funcionário também. Isso. Você pode empreender com boas ideias. Sem dúvida. Mas eu me refiro ao comportamento profissional. Se você tem seu trabalho, talvez se você for abrir uma empresa, você vai se desfocar no seu trabalho. Isso é para quem tem o perfil. Perfeito. Eu comecei como investidor. E focado nisso. Só que com o tempo as pessoas começaram a seguir o Ricardo, que falava dessa filosofia do investimento como necessário para complementar a renda. E isso passou a virar um negócio. Sim. Então hoje eu tenho um negócio que assessora os clientes a se tornarem investidores. A se tornarem investidores. E não só investidores. Isso foi se ampliando. Hoje nós temos um negócio que assessora a vida financeira das pessoas. Quando os clientes vão nos procurar, eles até às vezes acham que é só investimento. Mas quando a gente pergunta, ele pergunta, esse produto de investimento é bom? É melhor A ou B? Isso depende. Depende. A gente investe a pergunta. O que você quer fazer? Ou seja, você dá uma consultoria total para quem está buscando esse quadrante. Quadrante de investimento. Sim. Então essa assessoria, ela tem um caráter de fazer com que a pessoa encontre ela própria as respostas. Porque com o tempo ela vai percebendo que o que, na verdade, guia as decisões financeiras são os sonhos delas, os projetos. E às vezes o que serve para uma pessoa não serve para outra. O investimento é bom para uma ou não é bom para outra. Não é bom para outra. E tem que conciliar também numa estratégia de prioridades. Às vezes a pessoa faz um investimento para o futuro, mas precisa trocar um apartamento aqui e o dinheiro está preso. Não consegue trocar um apartamento. Então o planejamento é importante. Então a nossa empresa faz esse planejamento financeiro. Perfeito. E o médico e o empresário estão convivendo bem? Estão convivendo bem. Estão convivendo bem. Os meus únicos clientes são os meus pacientes. Eu não tenho clientes na empresa. Os meus clientes da empresa, eles são assessorados por pessoas em cada setor. É um grupo de empresas. É claro que eles são meus clientes porque são clientes da minha empresa e eu estou presente no dia a dia deles. E o papel do médico também está presente na vida financeira deles. Eles confiam muito pelo fato de você ser o médico deles. Muitos pacientes que são clientes, clientes que são pacientes. A confiança se distribui. Sem dúvida. E eu tenho uma equipe. Eu tenho um grupo de empresas. Cada empresa focada em um setor. Uma empresa focada em assessoria de investimentos. A outra é imobiliária. A outra é a empresa que faz a parte de educação. A parte de câmbio. Então isso foi surgindo naturalmente. Eu não criei várias empresas. Isso foi surgindo de acordo com as necessidades. Cada empresa tem uma pessoa à frente, que é a pessoa com a certificação específica de cada área. Por exemplo, na área imobiliária tem uma pessoa com cresce. Na área de investimentos tem uma pessoa certificada também pela CVM. E assim eu sou o proprietário desses negócios. Mas tudo isso tem o mesmo objetivo. Tudo que nós mostramos desde a tua trajetória de estudante até agora, foi uma trajetória de sucesso. Com muito sucesso, com muitos resultados positivos. Fracasso. Você teve algum já? Claro. Claro. Eu tenho nove anos de empresa. Para uma empresa chegar a dez anos, a pessoa passou por vários fracassos. Então é natural do empreendedor, do empresário, lidar com esse tipo de situação. A pessoa que disser que sempre teve sucesso, ela está fadada, ela está mentindo. Porque não tem como você ter uma empresa de dez anos nunca ter tido um insucesso. Sem dúvida. Agora saber lidar com isso é que é importante. Faz toda a diferença. E um grande aprendizado, mas os meus maiores insucessos foram por um erro que eu queria compartilhar com as pessoas. Não olhe primeiro para o retorno, depois para o risco. Em alguns momentos do início, as pessoas tendem a olhar mais para o retorno daquela estratégia. Mas o principal, que é uma lição que eu trago da minha vida de nove anos de empresário, é olhar primeiro para o risco. O risco faz com que você evite entrar em situações, você percebeu o risco, você evita entrar em situações em que não vale a pena a empreitada. Então, hoje, nós estamos bem defensivos em relação a qualquer atitude que nós iremos fazer. Perfeito. Poderíamos passar a manhã inteira aqui conversando o dia todo. Eu acho que tem muita coisa para a gente descobrir nessa tua estratégia. Muita coisa mesmo. Mas eu quero encerrar o programa te dando de presente meu novo livro, chama-se Meu Guru. Muito obrigado. É um livro que eu tive a alegria de escrevê-lo dentro das turmas dos DLs que eu realizo no Brasil e na Europa. É um conteúdo muito bacana. Eu acho que vai complementar muita coisa interessante aí que você já busca em termos de autoconhecimento. Eu vou começar a ler hoje. Quero te agradecer mais uma vez aqui a tua participação. Uma história muito bacana. Eu que agradeço. Eu acho que o nosso espectador se beneficiou muito. Obrigado. Eu que agradeço. Sempre que precisar, estou à disposição. E espero que tenha realmente contribuído com as pessoas e que tenha inspirado as pessoas a buscarem alguma coisa a mais do que já faz no seu dia a dia. Com absoluta certeza. Você assistiu aí a história muito encantadora do Dr. Ricardo Nureiro. Desejo a você uma excelente semana e até o próximo Líder Piauí. Líder Piauí Líder Piauí